Aqui está a política deste orçamento. Diminuição da despesa social, diminuição dos salários, diminuição do investimento. É isso, aliás, que faz que permita a este Governo, que não tem maioria absoluta, ter mais maioria absoluta do que quando tinha maioria absoluta. E ter tal acordo com o PSD e com o CDS, precisamente por isto, diminuição da despesa social, diminuição dos salários públicos, diminuição do investimento. A grande maioria neste Parlamento, mas não no país, significa adiar, rasgar, destruir, diminuir. Marinetas na mão do Governo e ninguém topa, perdidos em crescimento e no cu da Europa. Esta é a nossa guerra, mano, contra o sistema, infarto instável de creche e aumenta o problema. Nós somos nova escola, a partir na tua rua, vítimas da corrupção, guerreiros da lua. Nós somos anti-sistema, nós somos maná centena, nós viemos para assaltar a vivenda deste sistema. Marinetas na mão do Governo e ninguém topa, perdidos em crescimento e no cu da Europa. Esta é a nossa guerra, mano, contra o sistema, infarto instável de creche e aumenta o problema. Nós somos nova escola, a partir na tua rua, vítimas da corrupção, guerreiros da lua. Nós somos anti-sistema, nós somos maná centena, nós viemos para assaltar a vivenda deste sistema. Estamos ligados a um mundo que não anda para a frente, o crescimento está parado e deve ser delinquente. Neste jogo o peão nunca anda na mesa, anda o rei e o bispo, tem sinal de riqueza no baralho. Eles são o asso e a manilha, juntam-se no mesmo grupo, mano, lançam armadilha. Esta tropa está armada para não fazer o pacto, sistema inoportuno, com base num contrato. Neste ambiente, mano, de cortar a faca, levam este país doente, deitado na maca, onde existe muito castelo. Mas o pobre tem barraca, governantes são vampiros, temos de espetar a estaca. Grandes festas, boas vidas e contas offshore, fodem o país, mano, no modo hardcore. O barco vai se afundando nesta merda de miséria, aceita-se a vontade negra. A preocupação é séria, menos investimentos diminuem os salários, querem nos fechar os olhos e fazer de nós otários. Diminuir, gastar e roubar, deputados, mano, insistem em querer e tentar. Assembleia está parada, já não querem dizer nada, toda a merda é rodeada, a política é fechada. A guita foi roubada, levada bem guardada, quando tu tiveres idade, a reforma é acapada. Mário Netas da mão do governo e ninguém topa, perdidos em crescimento e no cu da Europa. Esta é a nossa guerra, mano, contra o sistema. Infaz instável que cresce e aumenta o problema. Nós somos nova escola a partir na tua rua, vítimas da corrupção, guerreiros da lua. Nós somos anti-sistema, nós somos uma naça inteira, nós viemos para assaltar a vivenda deste sistema. Mário Netas da mão do governo e ninguém topa, perdidos em crescimento e no cu da Europa. Esta é a nossa guerra, mano, contra o sistema. Infaz instável que cresce e aumenta o problema. Nós somos nova escola a partir na tua rua, vítimas da corrupção, guerreiros da lua. Nós somos anti-sistema, nós somos uma naça inteira, nós viemos para assaltar a vivenda deste sistema. Nós vivemos atados a um país imóvel, onde o teu destino é apagado com revolver. Atenção ao tic-tac, estou pronto para o combate. Atenção à decrescente, jogo em contra-ataque, condenado ao atraso pelo chefe de Estado. São rapados ordenados por um déficit rapado, onde o seu ministro aproveitem e é bem pago. Tu és um peão que é pisado e ignorado. Neste jogo de mentiras, encobrem-se uns aos outros, insultam-se, corrompem e mentem uns aos outros. Eu sou anti-sistema, kamikaze contra o governo, golpe de Estado, invasão ao parlamento. Lyricista, terrorista, o rap é a minha bomba. De tanta letra escrita, sou mártir desta onda. Carrego no meu corpo um explosivo sagrado, porque contra a vossa raça esta música é nefasta. Olhem para o que fazem, divulguem às pessoas, não escondam a cobardia de anos e anos a roubarem os que não têm. Para se encherem de dinheiro, garantirem uma vida sem problemas deste meio. Um dia vou ter uma vida, uma família, vou querer alimentá-los e nenhum apoio de cima. Enquanto espejas a reforma em carros e vida, o povo vai morrendo, definhando-se em saída. Eu sou a força oposta, mano, a vossa intenção. Ao povo deste reino, tereis a minha benção. Cavaleiro do pecado, lutarei sem recompensa. Guerreiros sem vergonha, aguardem pela surpresa. Marionetas na mão do governo e ninguém topa. Perdidos em crescimento, gino cu da Europa. Esta é a nossa guerra, mano, contra o sistema. Infarto instável do creche e aumenta o problema. Nós somos nova escola a partir na tua rua. Vítimas da corrupção, guerreiros da lua. Nós somos anti-sistema, nós somos maná centena. Nós viemos para assaltar a vivenda deste sistema. Marionetas na mão do governo e ninguém topa. Perdidos em crescimento, gino cu da Europa. Esta é a nossa guerra, mano, contra o sistema. Infarto instável do creche e aumenta o problema. Nós somos nova escola a partir na tua rua. Vítimas da corrupção, guerreiros da lua. Nós somos anti-sistema, nós somos maná centena. Nós viemos para assaltar a vivenda deste sistema. E é por isso que o grande debate que temos é o primeiro debate do programa de estabilidade e crescimento. E eu também quero falar da confusão no sistema de justiça. Porque há um homem que foi condenado a 75 dias de prisão, tendo ido a tribunal sem ter sido notificado, sem ter advogado e sem ter testemunhas. Era só um trabalhador que protestava por salários em atraso, 75 dias de prisão. E há um diretor da polícia judiciária que acha que pode lavrar sentença sobre um caso em que uma magistratura tutela os atos que se procedem nesse caso concreto. E o ministro não tem nada a dizer. E arquivam-se processos. E estes são os processos públicos. Agora perguntemos, os processos de que ninguém ouve falar, o que é que se faz a essa gente?